De Blumenau, Santa Catarina E é uma honra que a gente está aqui em São Paulo Se apresentando nesse grande evento Valeu O próximo som se chama E é uma honra que a gente está aqui E é uma honra que a gente está aqui E é uma honra que a gente está aqui em São Paulo E é uma honra que a gente está aqui em São Paulo Vamos lá. 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 Vamos lá.